E hoje vocês vão acompanhar o que? Mais uma personalização e a primeira de 2022 E aí gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é vídeo de personalização, é vídeo de organização Eu sei que vocês estavam com saudade, estavam me perguntando lá no direct, aqui no YouTube E sim, eu vou personalizar, organizar junto com vocês o S21 no estilo verão Tá chovendo pra caramba? Tá chovendo pra caramba Como é que isso tá chovendo na tua cidade? Porque por aqui tá chovendo muito Mas a gente sabe que tá no verão, entendeu? Uma hora o sol ele vai voltar e ele vai firmar Então já vim na vibe de verão pra vocês, eu espero que vocês curtam bastante Rola a TV pra baixo, deixa aquele likezão do dia Para mais conteúdos aqui no canal de personalização, de aplicativos, de organização e tudo mais Lembrando que aqui no canal tem vídeo toda terça, quinta e sexta, às seis e meia, meia que sete horas da noite Caso o YouTube não te avise, venha cá que vai ter vídeo novo E se vocês quiserem mais vídeos com o S21, comenta aí qual tema que vocês gostariam Que eu fizesse, que eu gravasse, porque está aí muito perto de eu devolver ele Então eu quero saber se vocês querem outro tipo de vídeo pra poder gravar Combinado? Aguardo vocês nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, tudo, tô por lá também Agora simbora personalizar junto comigo Simbora, o celular tá um pouco confuso, não sabe o que tem, o que não tem Mas vamos lá, já baixei aqui alguns wallpapers, eu fiz uma parte da minha Pinterest Ó, tem vários wallpapers aqui, porque a pega que eu quero não é azul Normalmente eu faço muito azul, hoje eu quero uma coisa mais diferente E mais numa pega alaranjada, e eu acho que vai ficar legal Então vamos salvar mais aqui, pra realmente fazermos a... Eu baixei esse, baixei A personalização Já vou começar a aplicar esse papel de parede, porque sim, eu achei perfeito na tela inicial E como vocês sabem, no Android 12 tem agora uma variação dos ícones Então vamos ver o que ele vai me proporcionar Agora sim, as cores Ele só me apresentou coisa verde Agora sim Pronto É É, mais ou menos Não ficou como eu queria, mas tudo bem, vamos seguir Eu acho que eu vou organizar direitinho aqui, tipo, os que eu mais uso pra cá Ok, já foi Aqui o que eu quero colocar na tela de bloqueio, pelo que eu tô imaginando aqui Ou é o Flamingo, ou é os coqueiros Eu acho que eu vou colocar o Flamingo, porque eu gosto Acho muito vibes Como é que é o nome, gente? Aruba Muito Aruba Quero muito conhecer Aruba um dia Mas vou deixar assim, esse maravilhoso Ah, aqui já deu outra alternativa, ó Laranja E aí? Ah, agora sim Achei que ficou mais bonito O que vocês acharam? Achei que ficou mais bonito E aí a tela de bloqueio ficou Então assim, né? E aí desbloqueando Os ícones de laranjinha Bom Foi bom Então vocês perceberam, né? Mesmo que ele não identifique na tela inicial Ele vai identificar na tela de bloqueio Então já é bem válido Aí aqui, gente Vamos usar o aplicativo O Editopia O Edito Então vou botar na tela pra vocês E aí é muito simples Clicou em o Edit Vai procurar ele aqui Né? Ele tá aqui Vou botar o tamanho 2x2 Aqui O outro 2x2 do outro lado E aqui Eu não sei Se eu vou colocar um calendário ou não Mas vamos colocar os As fotinhas aqui Você vai clicar, né? Em cima do Edit Aí você vai escolher Create Small Que é o tamanho que a gente escolheu New Edit Maisinho E a imagem E aí eu vou colocar as imagens que eu escolhi É... Vamos lá O que eu escolho com isso, gente? Acho que eu escolhi esse negócio aqui Do Starbucks De muito Califórnia Vou aumentar Vai cobrir os canudos, né? Mas tudo bem Vou descer aqui pra Vou fazer assim Pra dar pra ver aqui A Starbucks Pronto Coloquei Aí, tá vendo que não vai? Você clica no que você quer E coloca pra salvar Aí sim ele pega, tá vendo? Bom, já achei que não ficou muito legal isso aqui não Ficou muito escandaloso Já vou trocar Então O que vai combinar com isso aqui? Acho que é No Bad Vibes Tem dois tipos de No Bad Vibes Que eu coloquei Acho que vai ficar legal Ah, eu achei que ficou legal Achei que ficou bonito Por que vocês acharam? Achei que ficou legal Aqui em cima, gente Tem várias packs do KWGT Né? Pra quem não sabe O aplicativo de personalização Eu falei muito dele aqui no canal E eu vou tentar olhar Aqui o que poderia ter Né? Se não Eu vou colocar um Meu nome Deixa eu só botar Uma opção aqui mesmo Como se eu fosse usar O widget Vem aqui no Cadar o GT Vou escolher aqui O 2x2 Venho pra cá E Aumento assim Tá vendo? Aí aqui tem várias packs Que eu já baixei Tá vendo? Rainbow Vanilla Nananana Todos esses são Do KWGT Tem vários vídeos aqui no canal Tá? Pra você que não tá sabendo Aí clica aqui em cima E aí você vai colocar Pra poder explorar E vai botar aqui Pra ver os pacotes Que já tem, né? Ó Ele leu todos aqui Aí eu posso ir entrando E ver Vou escolher algum aqui Que combine E já Gente, rodei vários Vários e vários Mas eu gostei desse aqui Que no caso Ele é roxo Tá? E é dessa pack Aqui, ó Cadê? É Vm É Watermelon Watermelon 195 É dessa pack Aqui, ó Watermelon Aí você vem aqui E procura o 195 Aqui, ó Ele era roxo Tá vendo? E aí eu fui E coloquei Laranja Porque eu achei Que, né? Combinaria mais Então eu achei Que agora sim Ficou bonito Acho melhor ficar assim Do que tipo assim Criar um Um calendário Que é uma coisa Que eu sempre faço também, né? Enfim Curti Gostei Então tudo aqui, ó Ficou laranjinha No estilo realmente Que eu imaginava É Aqui ficou a tela inicial E aqui ficou A nossa tela de bloqueio Aqui não Assim, né? Gente Adorei Ficou tudo bem laranjinha Bem bonito Só que eu fiz outras variações também Por exemplo É Fiz nesse estilo Rei Fiz nesse assim Fiz assim Esse é de sexta-feira Mas tá tipo Ficou uma coisa Meio que sex day Mas tudo bem Aí também tinha esse rei Que é uma coisa Que eu também Fiquei assim Balançada Mas acho que de todos O que ficou melhor mesmo Foi este aqui É Eu vou tentar colocar O nome desses widgets E aqueles outros Que eu acabei de mostrar pra vocês Lá no meu No meu site Pra vocês que quiserem usar também Tá bom? E aí pra vocês que É Que não tem o whatsapp Pode colocar por exemplo Esse assim, sabe? De fundo pra conversa Ou Deixa eu ver Deixa eu ver Lá na pasta Tá vendo? Lá na pasta Tem alguns Ó Esse aqui também Ficaria legal Esse assim Ou esse assim Vocês conseguem também Colocar de fundo No whatsapp Que também fica bem bonito E aí Vocês curtiram? Qual nota vocês dariam? Eu gostei demais Então daria 10 Se você assistiu O vídeo até aqui Gostou Comentem aí Se você gostou Dessa personalização E usa a nossa hashtag Verão Que aí eu vou saber Que você viu até o final Do vídeo E vou deixar o coraçãozinho No seu comentário Fechou? Tchau 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 E aí, você gostou? Eu gostei, eu amei Achei que até foi rápido, né Eu consegui decidir tudo muito rápido Então não demorei muito Mas se vocês quiserem uma vibe também mais azulada Que normalmente eu faço mais azulada, né Comentem aí também que eu posso fazer Dessa vez eu quis uma vibe mais laranjão Porque eu sempre vou no azul, né Mas comenta aí se vocês querem que eu traga outros tipos também, tá bom? Então é isso, deixa o like aí pra vocês não esquecerem Comentem usando a nossa hashtag E é isso Um grande, super pau e beijo Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Tchau, tchau